Este é Gearbox Se você olhar por aqui, você vai ver que é o anelinho Quando você quiser mover o óleo dentro do óleo É aqui e aqui Seat. Este é o lado superior, este é o lado superior, o óleo, o óleo, o óleo. Este é o lado superior, este é o lado superior, o óleo, o óleo, o óleo, o óleo. Este é o lado superior. O óleo, o óleo e o óleo. Este é o lado superior, este óleo, o óleo ou o óleo, o óleo. você aumenta o torque. Se você olhar por aqui, você vai ver que este shaft é menor, mas este é maior do que este. Ele é usado para aumentar e reduzir o torque, e reduzir o torque e reduzir o torque. Eu vou perder aqui para você ver o interior. Eu vou perder o torque. Eu vou perder o torque, para que você possa ver o torque. Como é fácil. Então, eu vou perder o torque, e vou perder o torque. Ah, não é isso, não estou ruzido. Vamos lá. 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 E não puto de cofapaca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.